Música 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 Oi menina, baixa o almo no rabo Música Ah, por que mãe? Música Olha o cara que ele está no pneu Música 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 Tô sozinho em casa Acho que eu vou tocar uma Música 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 Então como eu cheguei na edital O negócio tá fechando bater Você é um lixo Mano, eu não acredito Eu não acredito Você é um lixo, cara Você é um lixo Ah, vai a merda, vai Quero saber quem é que dá joinha Joinha nessa porra Se inscreva no canal Compartilha e pá e não sei o que lá Comenta mesmo e Ainda gostei no vídeo e tudo mais Quero nem saber nesse Youtube Nessa porra Esse vídeo é bem massa pra Compartilha até o talo Essa merda aqui, tá? Eu também Eu sou o Teotaro e gostaria muito de agradecer por ter assistido o vídeo Comente aí no vídeo O vídeo que você mais gostou E o que você achou uma boa Se tiver alguma coisa que você gostaria de ver a gente fazendo nos vídeos Comente também Tchau, amigo Até a próxima